Oi gente, tudo bem com você? Sou Silvana Santos da Elion Publicidade e Web Rádio Top Araguaia. Hoje eu estou aqui no Armazém Fit Store porque está acontecendo a Semana do Desconto Progressivo. Tá vendo essas barrinhas de cereal aqui? Olha só que delícia! Vem para o Armazém Fit Store e olha só, você comprando duas, você tem 10% de desconto, você comprando três, tem 15% de desconto e levando quatro, tem 20% de desconto. Então corra para o Armazém Fit Store aqui na Avenida 7 de Setembro, centro de Conceição do Araguaia. É a Semana do Desconto Progressivo, Armazém Fit Store!